Meu convidado de hoje é o Hugo Castro, personal chefe, que vai fazer pra gente um delicioso bacalhau crocante de Natal. Exatamente. É uma receita sua. É uma receita minha, né, que eu fiz algumas mudanças pra chegar no clima de Natal. Eu tô vendo que leva, assim, bastante ingredientes. Aqui o bacalhau já salgado, desfiado. Isso. Abobrinhas. É o queijo coalho, né, picadinho. Um purê de batata. Um purê de batata. Isso. E um cibulete pra gente finalizar. E isso aqui faz parte, é a massa do bacalhau? É o recheio do bacalhau, exatamente. Ah, o recheio. É, exatamente. Aí temos aqui o tomate, né, que é para o molho, né. Temos cenoura, o nosso olhinho, né, famoso. Temos também o alho poró, pra quem não conhece, é bem gostoso. E camarões também, pra dar aquele tchan. Então, vamos lá. Você vai começar por onde? É, vamos começar pelo molho, porque o molho, ele leva um tempo, né. Ele vai levar de uma hora, uma hora e meia, pra chegar no ponto que a gente deseja, pra que fique tudo bem. Tá? Vamos começar aqui pelo azeite, né. Começa pelo camarão, né. O interessante... A sua profissão aí de personal chefe, você atende aí, vamos supor, a pessoa quer fazer um jantar pra duas pessoas. Você vai lá, resolve tudo, faz inclusive as compras? Exatamente. Tanto é que a pessoa pode escolher, ela pode tanto fazer a compra, né, com a nossa orientação, com os ingredientes, tudo direitinho, como a gente também pode fazer a compra pra ela e deixar tudo no jeito, pra ela aproveitar mais a festa e ter o glamour do chefe na casa dela, cozinhando pra ela e pros seus convidados. Além disso, você dá cursos também? Cursos também. Consultorias. Consultorias para os bares, restaurantes, né. Pessoal que tá aí querendo treinar melhor os seus funcionários. Bom, aqui no programa já é as receitas de Natal. Hoje é o bacalhau crocante que o Hugo tá trazendo pra gente. É uma receita com rendimento pra quantas porções, Hugo? Essa que eu tô fazendo é pra quatro, mas isso vai variar dependendo da quantidade, tá? É, olha, enquanto isso você tá aí fazendo então o molho, né. O molho. Agora a gente vai refogar o alho, né, os legumes. O alho poró. Olha, as quantidades pra essa rendimento de quatro porções, passa você a satisfar o programa. Vem com estilo.com.br, tá lá no ícone lá de cozinha de estilo. As receitas com tudo explicadinho, inclusive as receitas anteriores, se você perdeu alguma. Esse final de semana mesmo, fui eu que comandei as panelas lá em casa e fiz uma receita aqui do programa. Foi um bacalhau. Ó, que interessante. Cenouras. As cenouras, né. Dá aquela refogada, né. É, o importante frisar, quanto a panela estiver mais quente, melhor, porque todos os aromas e os sabores de todos os ingredientes vão aparecer com mais qualidade, né. Olha os e-mails aqui dos telespectadores. Parabéns, parabéns para o programa, tá cada dia melhor, Paula Amélia Rust, do bairro Santa Tereza. E tem um outro aqui, de Sabará, da Anívia Soares da Silva, adoro assistir o Viver com Estilo, porque eles nos oferecem sugestões de muito bom gosto para uma casa aconchegante. E um outro aqui que veio de Maceió, Alagoas. O programa é ótimo. Parabéns, da Sâmia Daniela Oliveira de Límia, do bairro Jatiuca. Obrigado pelo seu carinho. E para você que está em casa, quer assistir alguma coisa especial aqui no programa, mande seu recadinho para a gente. Bom, agora a gente chegou em uma etapa onde vai haver a redução do molho, tá? E a gente vai acrescentar os tomates, né, para dar aquele sabor diferenciado. Vocês viram, eu acrescentei aqui o vinho branco, né, para aromatizar. Agora é a redução. Só relembrando, né, quanto mais tempo melhor, para o molho ficar bem saboroso. Agora a gente vai acrescentar a farinha, né, daquelinha grossa. Purinha assim, não dissolve ela na água, não? Não, não precisa, tá? Que é muito pouco. O interessante é colocar sempre aos pouquinhos e mexendo, para que ela não empelote e não forme bolinhas, né? E agora, para finalizar, a gente vai acrescentar a água, tá? E vai cozinhar aí por muito tempo. Isso, agora a gente vai deixar cozinhando por uma hora, para que depois a gente possa coá-lo e finalizá-lo para o prato. Enquanto ele vai cozinhando, a gente vai começar a fazer a outra etapa do prato, né? Que é o bacalhau. Isso, exatamente. Vamos aqui a frigideira. Azeite também. Isso, a gente vai colocar um pouquinho do azeite, né? Para que refogue. E aquele arroz. Vamos começar aqui com a abobrinha. O queijo? Esse é o queijo coalho. A gente vai pôr um pouquinho de alho poró. Eu costumo colocar ele em segunda instância, porque é para ele ficar bem crocante, tá? E a abobrinha um pouquinho mais. Agora vai entrar o bacalhau. Este já desfiado e dessalgado. O interessante é que dessalve na véspera, né? Dá aquela refogadinha. Um pouquinho de pimenta do reino. Um pouquinho do salzinho. Relembrando, né? Que esse bacalhau, ele não tem gosto nenhum de sal, tá? Foi totalmente salgado. Uma dica para quem vai dessalgar o bacalhau é trocar a água de três em três horas, né? E deixar na geladeira, né? Com a água gelada. Exatamente. A gente vai acrescentar o purê de batatas. O purê também, por enquanto, aí é só a batata. Só a batata amassadinha, tá? E assar ela duas vezes, se possível. E por último, o queijo. E por último, o queijo. Para finalizar, né? Esse é aquele queijo coalho? Isso, queijo coalho. Bem mineiro. Bom, o recheio do bacalhau, depois dele dar uma misturadinha lá em tudo, você falou que tem que ir para a geladeira. Isso, agora ele vai para a geladeira. Por quê? Só explicando, a nossa massa folheada, se algum ingrediente estiver muito quente, ela começa a assar sozinha, começa a derreter. Então, a gente já está aqui resfriado. Esse aqui é o molho reduzido, já coado, depois de uma hora de cozimento. Isso. Que você vai acrescentar aqui. Isso, o molho vai ser para finalizar o prato. Na hora de servir, a gente vai regar com o molho. Então, pode ir lá. Vamos lá. Então, a gente pega aqui, a massa folheada, ela vem assim, a gente cortou ela em quatro pedaços, né? Aqui temos dois pedaços. Já vem pronta, né? Isso, já vem pronta, porque fazer ela é um pouquinho... Essa é a nossa receita de bacalhau crocante de Natal. Uma receita aí que serve para você servir de entrada. É uma receita que, depois de assada, fica pronto, fica bom até servir. Pode ser quente ou frio, não pode? Isso, pode. Pode ser entrada, quanto prato principal também, porque tem todos os carboidratos aqui, já tem tudo aqui, no próprio bacalhau. É uma trouxinha, né? De bacalhau. Isso. Fecha as pontas, tá? Para que não escape nada. E, só lembrando aqui, pessoal, colocar bastante recheio, tá? Duas colheres bem cheias. É para a família, vamos ficar fechando o recheio. Quanto tempo no forno? 40, 50 minutos, tá? Isso tudo? Isso, porque é para ele ficar bem crocante. Ah, tá. É a massa que leva um tempinho a mais, né? Tá? E para finalizar, a gente vai passar um pouquinho de gema para dar aquela cor vibrante. É, aquela queimadinha, né? Isso. Para ficar bem saboroso e bonito também, né? Porque não se come só com os olhos, né? Aliás, se agrada aos olhos é que fica fácil, né? Fica fácil. Experimentar até... Com certeza. Um prato mais diferente, mais especial. Isso. O forno, quantos graus? A 200 graus. 200 graus, 40 minutos. 200 graus, 40 minutos. Então, vamos lá. Agora a gente vai finalizar aqui, ó, a consistência do molho, tá? Ficou com uma cor bem vibrante. Bem cremoso. E bem cremoso, exatamente, tá? A gente finaliza. Vamos fazer uma coisa mais clássica, tá? A gente pode fazer assim, e regar com um pouquinho dele em cima. A cebolete, exatamente. A gente finaliza aqui, tá? Você pode colocá-la cruzando, assim. A cebolete também acompanha.